O Tribunal Superior Eleitoral declarou novamente inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder ao usar para fins eleitorais as celebrações do Bicentenário da Independência em 7 de setembro de 2022. Bolsonaro já havia sido declarado inelegível por oito anos em junho passado, acusado pela mesma corte de abuso de poder ao atacar o sistema eleitoral sem provas durante uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Com uma maioria de cinco votos contra dois, os ministros do TSE condenaram novamente Bolsonaro por oito anos, considerando que ele usou os eventos de comemoração da data patriótica em Brasília e no Rio de Janeiro a favor de sua campanha pela reeleição. Embora a decisão não tenha efeito prático para Bolsonaro, já impedido de participar das eleições presidenciais de 2030, a TSE também impôs uma multa de R$ 425 mil. As celebrações foram pagas com fundos públicos e transmitidas por meios oficiais. Em 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro participou de um desfile cívico-militar em Brasília e uma motocicleta no Rio de Janeiro. O ex-presidente ainda enfrenta uma acusação encaminhada à justiça por uma CPI do Congresso por golpe de Estado devido ao ataque de seus apoiadores contra as sedes dos três poderes em oito de janeiro em Brasília. E também está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por supostamente instigar a invasão. Obrigado. 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 Obrigado.